Gamers, o meu nome é Jogador Plays e hoje vem embarcar comigo nesta jornada épica onde nós vamos poder explorar uma ilha recriada de Hong Kong, comprar carros de luxos, apartamentos de luxos e fazer corridas por toda a cidade no novo Test Drive Unlimited Solar Crown. Eu não sou dos maiores fãs de jogos de corrida como muitos de vocês sabem, por isso é que eu raramente trago aqui para o canal mas eu até hoje joguei todos, mas todos os Test Drive, por isso eu estou curioso em ver como é que este novo está. Por isso Gamers, se vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e eu também quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo. Sem mais demoras, vamos então ver como é que está o começo de Test Drive Unlimited Solar Crown. Vamos a isso Gamers. Já me dá de câmera porque eu sou horrível a conduzir para fora. Saiba, que mais? Ok, então vamos lá seguir ela. É, acho que é isso que eu tenho que fazer. Há muito para explorar, então vamos lá explorar. Eu quero explorar, quero ver os carros de luxos, mas nós começamos já com este carro super de luxo ou vamos ter que começar do zero e depois subir na vida? Porque normalmente é assim nos jogos de corridas que tem história. Nós somos desconhecidos, temos que ganhar alguma reputação, depois com essa reputação ao mesmo tempo ganhamos algum dinheiro para depois então começarmos a comprar novos carros e essa treta toda. Estás a ver o público? Cair nas boas graças do público é o que te faz progredir na competição. Exatamente, o público tem que gostar de nós, é a reputação, é tudo no Solar Crown. Vale qual como eu estava a dizer. O que faz sentido, porque senão qual era o objetivo, já ter tudo desbloqueado no começo do jogo não tinha graça nenhuma. Bem, os carros aqui ainda não se conduzem nada mal, pelo menos este que eu estou a conduzir, o que para mim é excelente porque eu sou horrível em jogos de condução. Como irás descobrir muito em breve, irás me ver provavelmente a bater em tudo o que é sítio, ou não, porque... Oi, eu ia acabar de falar, acho que não fosse esta cena, já tinha-me espatado no poste. Já ouvi-te falar dos clãs do Solar Crown, os clãs reúnem os participantes mais abastados do Solar Crown. Então quer dizer que nós vamos arranjar clãs, ou nós podemos criar o nosso próprio clã, porque o jogo tem um elemento online. Então isto é o clã do Sharpe, e de Kekato, o recrutador dos Sharpes. Esta tem um Mustang, um Mustang em Hong Kong? Ok. Street Clan, e quem é que está a representar? Mila Rodrigues. Bom, dois clãs. Há mais? Desculpa lá, Alyssa, mas eu não estou aqui... Ai não, é o Yugs agora. Desculpa lá, Yugs, mas eu não estou aqui para brincar. Eu vim aqui para ganhar e tornar-me o maior Street Racer que esta ilha de Hong Kong já alguma vez viu e virá, acredita. Nada nem ninguém me pode bater. Credo, este carro anda com morro caraças. E conduz que é uma maravilha, que é a parte melhor. O que para mim é ideal. E aí já vou ganhar? Qual é a distância que eu tenho com o outro gajo? Isto claro, dará-me logo a este burro de carro para ganhar, não é? Olá. Muito bem, supraste as expectativas. Impressionante. Se continuas assim não vai demorar até que todos saibam o teu nome no Solar Crown. É pena ao jogo não ter vozes. É mesmo muita pena. Que eu acho que costumavam ter. Não sei porque é que aqui não tem. Abrir um mapa. O mapa ainda é grande. Quer dizer, o mapa, eu calculo que o mapa não seja só o que nós estamos a ver no momento. Eu calculo que haja muito mais para o outro lado. Vamos selecionar primeiro a nossa rota. Para irmos à nossa primeira, aparentemente, corrida. Temos que voltar aqui um bocadinho para trás. E aí temos também o modo de fotografia. Se a gente quiser tirar umas boas fotos às belas paisagens que eu acredito que o jogo tenha. Porque test drive normalmente sempre teve bonitas paisagens, gráficos bonitos para o seu tempo. Para o tempo aí que o jogo sai. Não, não toca. Não toca. Incrível. Sou muito bom nisto. Se isto for, como eu disse, igual aos jogos originais, pelo menos os primeiros. Nós podíamos apanhar NPCs, levá-los até algum lado e ganhar algum dinheiro com isso. Como se fôssemos quase um serviço táxi. Porque precisávamos todo o dinheiro para comprar apartamentos e outros carros. Por isso era algo engraçado. Era mini-eventos que havia no próprio mundo. Aqui não sei se vai haver esse tipo de eventos. É só corridas. Não, tão bom. Erro o servidor. É. E está assim desde ontem. Isto é outra coisa que este jogo... Está mal feito aqui. É ser só online. Do que eu entendi, nós temos de estar sempre ligado ao servidor. Apesar de eu estar a jogar, penso eu, o modo história. Como não dá este erro ao servidor, não me deixa avançar para a corrida. É como se quisesse justificar a minha classificação com as dos outros. O que não me deixa, lá está, chegar aqui e começar uma corrida. Porque os servidores têm estado horríveis desde ontem. Ou tiveram em baixo, ou tinha que estar numa grande lista de espera para poder jogar o jogo. Já estou a jogar um dia depois e mesmo assim ainda está com estes problemas. A sério. Sinceramente, se isto não me deixa a fazer a corrida, a única coisa que eu posso mesmo fazer para mostrar mais do jogo é explorar o mundo. Porque eu não sei o quanto é que este jogo tem de história. Se é que tem alguma história. A não ser subir no ranking de Solar Crown. E nós começarmos logo com este carro. O que, na minha opinião, torna o modo de single player, se é que existe, um bocado mau. Porque realmente nós não começamos do zero para chegarmos ao tom de hierarquia no ranking de Solar Crown. Nós começamos do zero em termos de ranking, mas logo com um grande carro. Então qual é o carro superior a este carro que já é um grande da carro? Claro que vai haver, não é? Mas tira um bocado a piada, na minha opinião. Tipo, eu sinto saudades quando o Need for Speed Underground... Eu nem digo o primeiro, porque eu fui mais fã do 2. Do Need for Speed Underground 2 apareceu. Nós começámos do nada, tínhamos que escolher entre ter 3 carros. Um Toyota, um Nissan e já nem me lembro qual era o outro. E depois nós íamos ganhando corridas, íamos fazendo eventos. E depois íamos comprando carros e subindo no ranking. E tínhamos que fazer várias provas diferentes. Desde drifts, drags, corridas normais e tudo muito mais. E contratempo. Era excelente. Infelizmente nunca mais fizeram um Need for Speed decente, para mim, na minha opinião. Desde o Underground 2. Houve decentes. Eu não posso dizer que não houve decentes. Houve alguns decentes. Mas ao nível de Underground 2, eu acho que não houve nenhum. Ainda tenho esse jogo para a Xbox original, na versão física. Por isso, esse está a ser sempre meu. E eu tenho pena que já não se façam jogos de corrida desse género. A história era aquela coisa. Era que é gativa. A história era começar do zero e chegar até ao tompo. Depois éramos traídos e não sei o que. Era ideal. Agora isto... Nem sequer consigo jogar um jogo. Eu estou aqui a tentar há 10 vezes para entrar neste jogo. Não consigo. Não consigo. Isto é que se pode chamar que é um lançamento terrível de um jogo. Este jogo já está disponível para algumas pessoas desde o dia 5, gamers. Eu já tenho a chave desde o dia 4 ou 3 ou 4. Não consegui jogar. Lá está. Porque os servidores não estavam ainda operacionais. Tipo, a única coisa que eu vos posso mesmo mostrar agora é andar aqui um bocadinho na cidade. Graficamente, o meu carro está lindo. Mas os carros que estão aqui no mundo, bem, eu diria que estão mais ou menos. A vegetação não está assinada por ir além. Os carros normais parecem caixas de fósforos. Bom, chegámos aqui a uma rotunda iluminada. Vamos lá ver o que é que há para aqui. O jogo também parece que vai ter um sistema de tempo, onde chove, onde está sol e essa treta toda. Não sei se isso vai modificar muito a condução, porque até aumenta este carro a andar desta maneira. Até se tem conduzido muito bem aqui no chão molhado. Bem, este Lamborghini também acho que tem 100% para o asfalto. Por isso é ideal para andar a conduzir aqui dentro da cidade. Por isso é que ele se tem conduzido tão bem. É o que tira a imersão de querer subir no ranking, é onde é que está o nosso carro super mau, que nós temos que conduzir para chegar ao topo da hierarquia deste jogo. Onde nós não temos qualquer tipo de controle nenhum no carro. Tínhamos que ir a uma garagem para fazer um belo tuning se quiséssemos melhorar ele para se conduzir melhor aqui na cidade, ou se quiserem melhor para conduzir em terreno, ou melhor para drifts, ou melhor para drags. Mas eu sinto saudades destes elementos do Need for Speed Underground. Então e o que é que há para aqui? Eu vim para aqui de carro. Bom, há um campo de basquete. Mas gamers, isto é então Test Drive Unlimited Solar Crown. Eu gostava de mostrar realmente muito mais, mas com problemas de servidores, torna-se praticamente impossível mostrar os tipos de corridas que o jogo vai ter. Só posso mostrar assim este bocadinho do mundo, onde nós começamos à noite, que provavelmente não iremos sair da noite enquanto não avançarmos na primeira corrida. É a minha opinião. Se quiseres que eu te tento trazer mais vídeos, ou mais um vídeo do jogo, mais tarde diz nos comentários, porque o teu comentário é importante para saber se queres, senão eu vou já desinstalar o jogo. Por isso, já sabes, diz nos comentários. E se acabaste por gostar do nada que eu mostrei, deixa o teu like. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso gamers, continuem a jogar.